Olá, minha gente! Bom dia, turma! Bom dia, porque aqui é de manhã. Gente, hoje é dia 30. Eu não consegui filmar ontem nada, nada, nada. Mais tarde eu vou fazer um. Vou sentar e conversar com vocês e explicar como foi ontem, mas a gente iniciou a pintura ontem. Gente, pintar não é fácil, não é uma coisa que é fácil e que é rápido. Não, dá muito trabalho e é demorado. Então amanhã eu vou sentar, amanhã, mais tarde eu vou sentar pra conversar com vocês e explicar direitinho o que foi que fizemos ontem aqui no apartamento. Eu agora tô saindo pra ir comprar produto de limpeza, que a moça tá aqui limpando comigo. E a gente também tá terminando de pintar, tá? Então, mais tarde eu faço umas imagens, só umas imagens. Gente, eu não tô filmando aqui porque eu não tô tendo tempo mesmo. Ontem foi muito corrido e... mas amanhã eu vou mostrar tudo pra você. Amanhã não. Hoje eu vou fazer umas filmagenzinhas e vou sentar pra conversar com vocês, tá? E aí eu acredito que amanhã vai ser mais tranquilo e dê pra eu filmar aqui, tá bom? E é isso. Hoje é dia 30 e agora são 10 e pouquinho da manhã. Bora lá, tá com correria danada. Olha, gente, por isso que a gente sumiu ontem. Meu, né? Ontem eu pintei esse quarto aqui todinho. Vocês lembram a cor que era um verde? Um verde feio? Nada contra quem gosta, tá, gente? Mas gosto é indiscutível, né? Eu não gostei. Então, o que que a gente teve que fazer nos dois quartos? É... Ali, meu amor, colocando frita crepe, é... pra não sujar, né? A partezinha aqui de cima. A gente teve que pintar os dois quartos de branco pra poder vir com a cor que a gente escolheu pra pôr no quarto, né? E... Só que aí, gente, no outro quarto, ontem, já no final do dia, já era quase... Já eram seis e pouca da tarde. A tinta daqui acabou. Ficou faltando... A gente pintou um pouco menos da metade dessa parede. E aí também ficou faltando ali, aquela parte ali... Opa! Da janela. Enfim, aí terminamos hoje. De passar o branco. E aí agora eu já tô vindo com a primeira mão da cor da tinta, né? Da cor que a gente escolheu pra quatro quartos. E meu esposo tá terminando, vai passar a segunda mão aqui na sala. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou assim. Ó, a sala ficou assim, gente, ó. Branco. Aí eu escolhi essa parede aqui pra deixar cinza. E aquela parede ali que vai ficar a... a TV. Né? E ali a entrada, gente, tá muito, 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 extremamente bagunçado. A Cássia hoje tá aqui me ajudando já na limpeza, que hoje eu decidi fazer a faxina. Ó. Estamos na limpeza, aqui, limpando tudo. E aí eu tô medindo... Eu entre a pintura e ajudar a Cássia também lá na limpeza. Mas aí eu tô mudando na pintura, né? E é isso, gente. Hoje é dia trinta de outubro. Estamos na pintura. E provavelmente a gente vai saber a... A mudança da Cássia também. Tá? Só que eu decidi que eu gostaria de aparecer de novo ontem. Foi... Era banheada. Eu não tinha como fazer filmagem. Hoje eu tô contando essa filmagem aqui com vocês também. Porque o carro que você tá colocando aqui na parede... Os detalhezinhos que eu decidi filmar, né? Pra vocês, pra vocês ficarem atualizados do que está acontecendo. Vocês falam, gente, cadê a Cássia também? E eu não quero também deixar o canal desautualizado. Porque com essa mudança, acaba que eu sinto sem conseguir fazer vídeo. Sem conseguir postar vídeo. E eu preciso editar hoje, gente. Eu preciso editar, postar. Pra o canal não ficar desautualizado. Porque aqui a gente ainda não tem internet. Não pode ver. Então, né? Sabe como é que é? Vai o pacote todo, né? De internet. Mas é isso, gente. No final do dia eu mostro como é que ficou. A pintura, se a gente terminou ou não. E como é que ficou a faxinha. Olha o meu cutinho aberto lá, gente. Ah, é que eu vou. Que vergonha. Gente, são nove horas da noite. E eu não filmei mais. Porque, vocês sabem, né, gente? Tempo. Ele é precioso. E ele passa muito, muito rápido. Foi punk, gente. A gente acabou. Agora. A moça que veio ajudar, a Cássia. Ela acabou agora. Ela acabou de entrar no banheiro pra tomar banho. Então, assim, foi um dia de muito, muito trabalho. Mas, graças a Deus, está tudo limpinho. Está tudo lindo. Graças a Deus. Amanhã a gente não terminou de pintar. Gente, pintar. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. A gente tem que valorizar cada profissão, né? Tem gente que não valoriza algumas profissões. Porque fala que é fácil. Ah, você é bobeira. Enfim, gente. Enfim. A gente tem que valorizar cada profissão. Porque, olha, eu não imaginava que pintar desse tanto trabalho. Que é tão difícil. Gente, é punk. Eu vou mostrar o quarto lá, como é que ficou pra vocês. Um quarto eu passei a primeira de mão toda. E o outro quarto eu só passei por uma parede. O meu esposo foi trabalhar novamente. E amanhã de manhã ele já vem pra cá. Porque vai instalar a antena, né? A Claro TV. E ele vai... Amanhã a gente tem que terminar de pintar. Porque sexta-feira a gente vai fazer a mudança. Então, amanhã tem que terminar de pintar. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente. A porta do guarda-roupa está aberta. Porque a guarda-roupa está aqui pra frente, ó. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, eu passei a primeira de mão. Né? Aqui no quarto. Esse... Essa cor, gente, é um... É um tom... É um tom neutro de fundo azul. Tá? Eu queria algo assim, mais celestial. Você pode assim, mais celestial. Enfim, sei lá, gente. Eu gostei dessa cor. Tá? Então, aqui ficou pronto toda de mão. Esse outro quarto aqui ainda está com as bagunças. Ó. E eu só passei a primeira de mão aqui. As outras paredes vai terminar amanhã. E aí, gente, tem os detalhes, né? Em cima, embaixo, os detalhes da janela. Gente, é muito trabalhoso. Mas está tudo limpinho, graças a Deus. Aqui é a estralha do meu esposo. Está tudo limpinho. Os vidros limpinhos. O chão limpinho, gente. Os móveis a gente já limpou. O que tem de móvel aqui a gente já limpou. A poltrona está limpinha também. E a parede da sala ficou assim, ó. Ficou muito bonita a cor. Para quem tiver curiosidade ou gostar da cor, quiser saber qual é a cor, essa é a tinta Souvenil. Amanhã eu mostro para vocês a lata. Essa cor é níquel, tá? E a do quarto é luz da lua. E já já vamos embora. O Ed está lá com a minha mãe. Graças a Deus eu tenho minha mãe para me ajudar. E já vamos embora, porque quando chegar em casa tem outra poleira, né? Uma poleirinha. A cair dormir, um monte de coisa a fazer. Mas é assim, né, gente? Mudança é assim. Mudança é assim. Mudança é assim. Mudança é assim.